Isso é alto Algo desconhecido No Senhor tu sabes que sem ti Eu não sou nada Porque pela tua graça A minha alma foi gerada Quem me dera ser o homem que o Senhor deseja Dar as costas a esse mundo E me dedicar só à igreja Sei que os meus pecados Tenham nos afastado Mas sei que sabes que o que eu mais quero É só estar ao teu lado Senhor me sinto sozinho Sem teu amor e carinho Sei que eu não mereço Mas ainda assim te peço Senhor não me abandone Senhor não me abandone Ouça o Jeová quando chamo com a minha voz E mostra-me o favor e responda-me Não repeles o teu ser ruim Tenho de tornar-te o meu auxílio Não me abandones e não me deixes Sou meu Deus de salvação Senhor, me segura nas mãos Se você me deixar, vou cair Senhor, me segura nas mãos Se você me deixar, vou cair Se você me deixar, vou cair Se eu não me abandone, se eu não me abandone Legenda Adriana Zanotto